Maria, Deus do céu, homem de muita fé, ele aceitou o Senhor, Maria, separa a terra de Jesus, a terra de Jesus, em Belém de um menino nasceu, cheio de paz e de amor ele venceu, foi o presente que Maria recebeu, foi uma prova do amor de nosso Deus. Ele aceitou o Senhor, Maria, Deus do céu, homem de muita fé, ele aceitou o Senhor, Maria, separa a terra de Jesus, em Belém de um menino nasceu, é José, esposo de Maria, é José, homem de muita fé, ele aceitou o Senhor com alegria, é Pai da terra de Jesus, em Belém de um menino nasceu, E Jesus, em Belém de um menino nasceu, é Pai da terra de Jesus, em Belém de um menino nasceu, E viva São José! E viva! Caminhar as partes!